eu vou dar uma vídeo aula aqui a vocês como vocês fazer um transformador de energia e mostra passo a passo a vocês aqui fazer de conta que aqui seja o transformador aqui seja o centro dele onde fica as ferragens de central aqui é a largura aqui a altura de chapas que contém aqui no meio e aí primeiramente vocês pega essa a largura é a primária e aqui é a B secundária é vocês pega pega fazer uma comparação 1,4 que é primária largura vezes 1,6 que é a altura de chapas o comprimento que vai dar 1,4 vezes 1,6 total 2,24 que foi o resto todo aí o segundo passo vocês vêm aqui vocês esse essa numeração 48,4 é um símbolo usado um número usado para e para e ela é todo médico e para não esquentar muito é você usa essa numeração aqui 48,4 essa numeração você divide por um valor que deu aqui no começo aib você divide 48,4 dividido por 2,4 você descobrir a quantidade de voltas que dá no motor na bobina ou pode ser chamado também de espiras que vai ser 48,4 dividido por 2,4 dividido por 2,4 dividido por 2,24 esse valor aqui o resultado vai dar 21 espira vírgula 60 aí você pega esse 21,60 e coloca aqui a mesma numeração aí você coloca vezes vezes aí aqui você você a voltar que você quer fazer você multiplica 21,60 vezes se for a voltagem 220 você multiplica por 220 que o resultado vai dar 4752 se for 127 volts você coloca 21,60 vezes vezes 127 que o total vai dar 2.743 voltas no caso espiras aí você você pode ser volta e espiras a mesma coisa aí aqui para 110 21,60 vezes 110 igual 2376 espiras 21,60 vezes para 12 volts 12 volts é igual 259 aí se você quiser descobrir o total valor bruto do teste desse motor você pega vem aqui no começo onde deu o primeiro resultado esse resultado aqui ó 2,24 é só você multiplicar esse número por esse mesmo número 2,24 vezes 2,24 o resultado vai dar o resultado bruto aqui ó 2,24 vezes 2,24 resultado 5.076 aqui é o total bruto do transformador aí você pega esse total bruto e bota menos 20 por cento que vai dar o resultado de 4 mil watts 01,408 aí para você descobrir a a grossura amperagem do fio você pega esse número que foi o resultado final 401,408 e divide pela voltagem da sua residência do transformador que você quer fazer você coloca você coloca 401,408 dividido por 127 e o total vai dar 0,031 miliamperes aí no para você descobrir a largura a grossura do meu fio quando no Google Google você tem até uma tabela que é gratuita aí lá você analisa aí lá vai ter amperagem que é resultado que deu aqui aí bem ao lado no começo da tabela tem diâmetro grossura de fio aí fica bem fácil de você entender muito obrigado a vocês que assistiram até agora este vídeo deixa um like aí para dar uma força no canal e se inscreva no meu canal ou nehmesmil applications e heel interessante e aí e aí e aí Tchau.